Hey, censuradas! Hoje eu decidi trazer um combo de filme e séries lésbicas pra vocês assistirem online gratuitamente aqui pelo próprio YouTube. Mas não para por aí! Tem super estranhas desse ano e vocês vão poder até mesmo acompanhar em tempo real. Quer ver? Então fica comigo até o final. A primeira dica de hoje é uma websérie chamada Gay Mean Girls, que em português significa Garotas Malvadas Gays. Uma referência àquele filmitinho americano chamado Meninas Malvadas. Inclusive, essa série surgiu por conta de um curta que há quatro anos atrás foi lançado, fez o maior sucesso, ficou viral aqui no YouTube e fez o público pedir por mais. Aí, finalmente esse ano, um grupo de mulheres queer produziu e lançou oito episódios e mais de dez vídeos extras como expansão do filme Gay Mean Girls. Dessa vez, melhor, mais gay e mais malvado também. A websérie canadense acompanha o dia a dia de Lucy, Miranda e Anitta, três garotas nos seus últimos anos de colégio que decidem se unir pra revolucionar o baile de fim de ano. propondo o tema Realeza Gay, onde, ao invés de Rei e Rainha do Baile, teriam duas rainhas ou dois reis. Bom, eu adorei a ideia. E vocês? Me conta aí nos comentários. Enquanto isso, as garotas precisam lidar também com os dramas da sua adolescência, como, por exemplo, ter um crush pela sua inimiga ou, pior, pela sua melhor amiga. Eita, que agora complicou. Na dramédia de amadurecimento, Lucy é uma ótima aliada da comunidade gay, além de membro do comitê de formatura. Ela passa longos minutos admirando a beleza da sua amiga queer Miranda, e isso faz ela começar a questionar a sua sexualidade. Buscando ajuda com o baile e pra se encaixar na comunidade gay, ela procura o grupo Gay Straight Alliance. Segredos, mentiras, descobertas, surpresas, conquistas, amizade e crushes. Assista a tudo isso e muito mais no combo websérie mais curta Gaming Girls. E se tudo isso ainda for pouco pra você, confira as playlists Pre-Drink e Hype Machine do mesmo canal, com vários vídeos extras. Infelizmente, o idioma é inglês, e as legendas são apenas inglês, francês e russo. Mas, enfim, aproveitem agora pra descobrir um pouco da vibe da série. Eu espero que vocês gostem da próxima dica, tanto quanto eu. Homoscope é uma série francesa baseada em uma história real e lançada há menos de dois meses aqui no YouTube. A Dramédia segue o dilema de Amani, uma jovem mulher que tem que se desdobrar entre agradar a família conservadora e viver a sua vida lésbica. Ela já tem a sua independência financeira, seu apartamento, seu emprego, seus amigos e a sua namorada de seis meses. Porém, por medo dos julgamentos da família, Amani esconde a sua homossexualidade. Só que quando a sua irmã mais nova revela que vai se casar, a Amani tem apenas duas semanas pra dar um jeito de continuar com o seu segredo. Já que na sua cultura ela deveria se casar com um homem e de preferência antes do casamento da irmã mais nova. É isso, ou se assumir e lidar com as consequências. E aí, como vocês acham que ela vai sair dessa? Bom, acho que vocês vão adorar saber que apesar de não ser uma série brasileira, por incrível que pareça, a Homoscope tem sim legenda em português. Outro ponto legal é que essa websérie é tão recente que até agora, o momento que eu tô gravando esse vídeo, eles só divulgaram um episódio. Então dá pra você acompanhar essa história em tempo real à medida que os próximos episódios forem sendo lançados. Agora dá uma olhada em um trecho da série. Pra finalizar, eu tenho um pedido muito importante pra fazer pra vocês. quando forem assistir a essas indicações que eu dei aqui no canal hoje, deixem um comentário lá, avisando que vieram aqui pelos censurados, tá bom? Que fui eu que indiquei pra vocês. Isso me ajuda muito. E pra ajudar vocês de volta, eu deixei o link de tudo que eu falei hoje aqui na descrição desse vídeo, tá bom? É só clicar e assistir. Super fácil, né? Então por hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu esse tema e quer ver mais ele aqui pelo canal, deixa o seu like e um comentário aqui embaixo pra eu saber, tá bom? Além disso, pra você continuar assistindo aos meus vídeos, é super fácil. Basta se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Aí toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, vocês vão receber vídeos novos. Vocês podem ainda me seguir no Instagram que tá aqui na tela e se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Fequine Atriz. Assim vocês me acompanham mais de perto. Um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho